Olá, hoje vou-vos falar sobre diagnósticos de lâmpadas, defeitos de fabrico e resultado do porquê delas queimarem. No primeiro caso tenho aqui esta lâmpada, em que o filamento, eu vou tentar fazer aqui o zoom, ok? Neste caso, se vocês repararem na pintinha, aqui em baixo foi o filamento que derreteu. A razão por que isto acontece foi porque existiu um pico de corrente a partir do regulador, o retificador de corrente já não está em boas condições, o mau contacto ou a carbonização dos cabos e ainda outro fator pode ser quebras de tensão. Este outro caso que aqui temos, a lâmpada queimou até tem a deformação do vidro. Neste caso, houve um descuido no manuzimento da lâmpada quando estava assim instalada, foi tocada na lâmpada, a mão tinha gordura, estava suja, e então faz com que durante o aquecimento asa um excesso de calor e faz a deformação e a queima da âmpola. Temos ainda uma situação que agora será o defeito da lâmpada, aqui nesta situação que ela parece que rebenta e fica toda queimada por dentro, mas não, isto é o gajo da lâmpada, isto houve uma violação da selagem da lâmpada, foi a lâmpada que foi má selada, e pronto, esta é uma lâmpada num caso que terá garantia. Ou outro, que há o defeito na soldadura dos conectores. Eu tenho aqui um multímetro, e vou-vos mostrar neste caso que não tem a continuidade, ou seja, a lâmpada não está em condições. Aqui uma lâmpada nova, como deve ser, e mostra a continuidade, e esta lâmpada vai acender. Aqui. Todas as informações estão disponíveis no nosso site www.cargift.eu, facebook.com.br ou aqui no Youtube. Façam subscrever para receber notificações sobre os 9 vídeos. Obrigado.